Eu acho que o esforço da faixa branca tem que ser tipo em tudo, porque ele está aprendendo para aprender tudo, ele não sabe exatamente o que vai ser a técnica preferida dele, então você tem que tentar aprender tudo, o que você puder, por baixo, por cima, queda, e torcer para você se familiarizar com uma dessas posições primeiro, e aí quando você começar a entender a posição, você começa a ser mais técnica, você começa a tentar entender o sentido dela melhor, e depois você passa isso para outras posições. Se você pudesse dar um conselho, se pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesmo como faixa branca, o que você poderia falar? Se você pudesse melhorar ou a parte técnica ou a parte mental ou qualquer coisa? Eu acho que eu teria ficado mais calmo quando eu competir, porque no começo era difícil, principalmente quando você é faixa branca ou a faixa azul, você teria me falado tipo assim, não, vai dar tudo certo, concentra, porque sempre ficava na pira da hora que da luta. Valeu, obrigado Marcelinho.